A CIDADE NO BRASIL DUDE A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O BASIL A FEW LAS A FLAKER DESSE CABOU A CIDADE NO BRASIL Me enrolei, te segurei, meu querido Te segurei, porque é um negócio que ta bravo O BASIL MÁ NOSSA O BASIL A mulher vai me atrapalhar, olha Bora, mandando e aí e aí e aí e aí Foi trem! Cadê o trem? Ali! Aonde? Não é trem não, João, que isso é um viaduto. O que é hoje quinta-feira? A gente pega o trem e chega 5 horas da tarde aí depois. Perigo de trem. E o carro ia ficar aqui? O carro é ensinando o trem apestado. Ah, é? Hoje é quinta-feira. Hoje é quinta. Acho que quando ele passa até eu não me lembro. Não sei. Vai dar uma paíra do jeito ali? Aham. Vai dar uma paíra do jeito ali? Vai dar uma paíra do jeito ali. Ele passa 6 horas e só tem isso. É, né? Hora de trem. Hora de trem. Tô perdendo tempo pra prazer. De repente não leva a nós. Hora de trem não, mas tem trem. Até a próxima. Um, dois, três, quatro, cinco, sete no momento. O Joguinho faz, não? Se te segurar. Que lá no dom freio ele vai passar pelo paramento. Que não pode, é rápido que você segurar. Eu vou avviar aqui perto. É uma coisa, mas nada É uma coisa, mas nada É uma coisa, mas nada Não pode ficar com a porta Antes de ela queimou Esse prato é assim, tem uma Maravilha, a gente passou o final De ela tem um bilhete Deixando Tem uma camada Deixando um desfile É uma camada Deixando um desfile Um desfile Ela tem um desfile Desfile Tão cada vez queijou Não pode ficar Não sei se vamos dar daquem pela chuva, por salão. Mas não porque a gente vai pôr salão de agora para o Maranhão, né? É, mas não. Então, a gente vai pôr salão de chuva. E... Fiscalização eletrônica aqui na frente. Mas nem onde é a cidade que vai ser demais. Olha! Ela se alimentou com açaílanda. Hotel Maracaxá. Açaílanda é aqui perto, né? Uma época que andei aqui é 70 quilômetros para açaílanda, né? É... Uma época que andei aqui, né? É a outra. Açaílanda é aqui. Açaílanda é aqui. Açaílanda é aqui. Açaílanda é aqui com um chão, não é brincadeira não. Tem que pôr em muito chão, né? Não, né? Acho que é um pouco... Acho que já tá de, né? Não é que eu achei que é que não ia Goja Goja tá aí Já tá aí não A gente tem que ver Bateu 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 Barça Bateu 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 Balleta Batey Elas Bate Bate ali e vai, depois bate na boca. Joaquim, ela tá defendendo a terra dele. Ah, mas o índio tem que defender melhor, né? Todo índio defende sua terra, né? Não, mas ele não é índio não. Ele é amazonense, mas ele não é índio não. É? Não, porque ele tem sangue de índio. Eu sou índio, nem tu é índio? Como é que ele vai ser índio? Tu é pajé? De onde é esse carro? 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 Ele é de... Sebão e Tombos Guararapes. Pernambuco. Sebão e Tombos Guarara e Pernambuco. É pai? É. Não sei, meu filho. Não sei, meu filho. Você que tá rebondo. Meu filho.